Uma safada que joga de dois lados, yeah Já li a bíblia, história de Sansão, essa mulher Meu cabelo é grande, em crespo, em crespo, com a tua fé Deixa que acabar com a batalha, mas não vai dar fé Não me deu nenhum, vende pra comprar um, vende, não me chamo, vende todos os ricos É a batalha do relógio, os matão tu morre, hoje é esse corre É a batalha do relógio, os matão tu morre, hoje é esse corre Eles me perguntam onde é que é esse corre Se eu te mato, você morre, você grita e só socorre Cê sabe de qual é? É o índio pataxó Eu pato até chorar e de você só dá é dó Aí maluco, esse daqui é o primeiro Agrido na tristeira, mostrando que sou verdadeiro Soldado, agora não rima em braile Mas se for preciso cego, eu vou fazendo meu freestyle Cê sabe de qual é? Isso aqui é taguatinga Agora na rima, resenha de rinha Cê sabe que aqui você já perdeu É o primeiro de ataque, na resposta se fudeu Ô índio, vai lá, pega o teu, aqui flecha O bagulho é muito louco, nas ideias cê da brocha Cê sabe como é, aqui tô para matar É fácil tu pensar, ganhar e não articular Porque enquanto eu tiver, eu sigo na missão Tem flow, dedicação e também disposição Pra fazer hip hop, cultura que é de rua Se você não atura, a verdade é nu e crua Até porque, salve pra todas as quebradas Cê longe é taguatinga e envolvido toda rapa Esse foi o capital que volta é um índio Salve relógio Pesadão, 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 pesadão na missão Tipo o Afeganistão Bota a mão pra cima, vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E a gente tem que ter que ter que ter que ter que ter E cês perguntam se vai matar ou vai morrer Isso é óbvio, o capital hoje vai ser o defunto É que o índio é da Ceilândia Como eu falei, meu ar que fecha Hoje tá cuspindo chumbo Então o bagulho é louco E aí, como é que faz? Você aqui não é capaz Cê falou que tu é aqui de Taguatinga Mas eu tô da Ceilândia A única quebrada citada no som do Racionais E aí, como é que faz? Hoje é só morte O Mano Brown colava lá na Três da Norte E você ficou de plano aí sem sorte Ficou lombrado de coronte Mas aí, eu tava trocando ideia com carontes Jogando cara ou coroa e brincando de porca Cê não entende a minha rima É que eu cuspo nessa vidinha chamada de louca Vira, vira, vira Isso é o rap do DF É o rap do DF É o rap do relógio Tamo invadindo a cena, ladrão Mas aí, nós tá invadindo a cena Enquanto os Mano se alienando a sativa Então capital, capta isso E você tá de captiva Eu tô de Opala E o bagulho é louco, olha a fala Mas aí, se mons caimão, olha a fala Mas aí, me chame de Cosme Damião Que eu já tô fazendo rima e desligando o cifrão Mas decifrando os Enigma dos ratos sujos do porrão Sem rimar com flow, é o flow quadradão É tipo gol, mas aí, e é sem treta Não vem com a sua decorada de falar que é gol de letra Mas aí, e olha só Fogo na neblina e apareceu civil E cê quer fazer gol de letra Mas ouvi da Celândia e a coruja não dormiu Então toma cuidado e o bagulho é louco Nós tá respirando e a vida trocando é por pouco Enquanto o cara quer trocadilho Já sabe, né? Nós troca é tiro Vem, capitão Demorou, 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 demorou Pesadão, pesadão Pesadão, pesadão Pesadão É a batalha do relógio que a quebrada ama Racionais, em Celândia não se mete Um salve pra Celândia, Piela 17 Aí sim, é diferente na quebrada Poesia que é boa, é clara, é ritmada Até porque índio tomei de assalto Tá cuspindo chumbo, mas cê tá errando o alvo Aí não adianta, cê sabe que isso é comédia Agora eu chego agora, cabalinho puxo a rédea É Cosme e Damião, essa é escancada Vem tudo bem segura que hoje a bala vai de graça Cê sabe de qual é, essa aqui já não é florada Aqui nessa rima, não tem rima decorada É da Celândia, três da norte, não dá falha Represento a cultura, a união todas quebrada Porque isso aqui é um só movimento Se você quer excluir, não faz parte o sentimento Cê sabe como é, isso aqui é interno, externo Escrevo as rimas no caderno Pra poder fazer um dia, uma linda poesia Salve todas as quebradas, todas as periferias Pesadão familiar, muito barulho pra essa batalha Aí rapaziada merece muito mais Faz mais barulho Chegando apenas esse round cabuloso Calma irmão, chegando apenas esse round Quem acha que o capital, ou essa batalha Quem acha que o capital foi superior, faz barulho Mas quem acha que o índio foi superior, faz barulho Tá dividido e giraram isso aí? Eu moro de rua, agora vou cantar a minha Poder ouro e mulher Lutando psicopista A gente não compra muito dinheiro Não quis deixar eu cantar Pesadão Vai, vai Vem geral Vem geral Vem geral Tudo bom? É isso aí Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Hippie Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Hippie Desde sempre eu vou gritar Ceilândia Você reclama porque você não estende o compromisso E você falou que eu tô me excluindo Mas como é que eu vou excluir os excluídos E aí irmão, olha só Você tá por ibope Cê é o capital, minhas rimas em capslock Mas e aí ô madafoca Enquanto eu tô fazendo rima pra quebrada Você só quer o hip hop Rima pra quebrada É nada impactante Tudo bem ô capslock Seu som não é tão gritante Cê sabe que isso aqui é resposta pra você Pode falar da Celândia Que eu tenho proceder Até porque É resposta ou aliado Você quer ser excluídos Mano, tudo adicionado Na quebrada Cultura Periferia india Cê sabe como é Freestyle com poe Mas aí, olha só Eu vou explicar O meu rap é tão pesado Que só o Gidati Um, dois, um Pra levar pro Kitanda E aí Como é que faz Cê não consegue captar Eu honrei os meus ancestrais Olha só como é que é Isso aí eu vou te falar E só a biografia de sabotagem Pra tu decorar Porque se não Não adianta na parada Você tem que ter rima Não, não Mas aí, olha só Esse é o Capixi Muito barulho Sei lá Jurado 3, 2, 1 Ambos do índio Na próxima família Muito barulho pro capital Que o moleque é pesado